Olá, amigo do UnderClock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Hoje, para falar do que eu acho que é o maior holdout, a maior greve, a greve mais importante que nós temos na NFL acontecendo neste momento. Estou falando de Brandon Ayuk? Estou falando de CeeDee Lamb? Não, estou falando de Trent Williams, curiosamente, mais um jogador de San Francisco. Mas Trent Williams, para mim, é um jogador que San Francisco não pode sequer pensar em perder por um joguinho, porque está negociando contrato, porque está negociando extensão. Não pode pensar em chegar na semana 1 e não ter esse contrato renovado, não ter o Trent Williams em campo. Pode até pensar em perder uns 15 dias de training camp. Por que o Trent Williams, se ele perder 15 dias de training camp, não tem problema nenhum, porque ele é um monstro, mas ele não pode não estar em campo na semana 1 em San Francisco. Felipe, é tão importante assim o Trent Williams? Para mim, é o jogador mais valioso da NFL, foi o jogador mais valioso da NFL em 2023, tirando os quarterbacks, mais valioso que Justin Jefferson, mais valioso que Jay Brown, mais valioso que Travis Kelsey, mais valioso que Micah Parsons, não interessa. Para mim, Trent Williams merecia até um votinho de MVP. Trent Williams, ele é um jogador que mudou o patamar de San Francisco quando chegou. San Francisco, quando fez essa troca pelo Williams, quando ele ainda era de Washington, elevou muito o patamar dessa linha ofensiva, mesmo sendo uma linha ofensiva que, de forma geral, olhando hoje, não é uma linha ofensiva boa. Mas o Trent Williams, ele é elite. Então, a diferença de Trent Williams para qualquer outro jogador que fosse entrar o primeiro reserva de San Francisco, é como se você tira o Cid Lamb de campo e coloca um jogador ali, um wide receiver, que é o centésimo wide receiver para jogar. É uma diferença muito gigantesca. Então, isso tem um impacto absurdo em San Francisco. E nós vimos, nos últimos anos, quando o Trent Williams não jogou por San Francisco, o que isso impactou. O Brock Purdy tem uma estatística engraçada sobre isso, para mostrar a importância do Trent Williams. O Brock Purdy, quando ele teve o Trent Williams, ele teve um touchdown ratio de touchdown e interceptação de 28 touchdowns e duas interceptações na temporada passada. Quando o Trent Williams não jogou, ou jogou menos que 50% dos snaps na partida, o Brock Purdy lançou três touchdowns e nove interceptações. Nossa, mas isso diz muito sobre o Brock Purdy, né? O Brock Purdy é ruim, o Brock Purdy é um quarterback de sistema, algumas pessoas já devem estar pensando. Não, isso diz muito sobre o Trent Williams. O Christian McCaffrey, que ninguém contesta, que é um excelente jogador, quando ele teve o Trent Williams em campo, a média de jardas dele antes do contato foi de 2,3 jardas por tentativa. Tira o Trent Williams de campo, 1,80. Então, é meia jarda por tentativa que o Christian McCaffrey perdeu. É um jogador que não existe negociação. São Francisco não pode... Agora que eu reparei que o meu quadro está completamente torto, né? Deixa eu arrumar aqui no meio da gravação e é isso mesmo. Aí, maravilha. Graças a Deus ele reparou isso. Eu não sei se vocês já tinham percebido isso antes, mas eu que percebi no começo da edição, até o momento que ele finalmente conseguiu notar, Jesus. O outro também está torto, mas enfim. Então, assim, é um tipo de... É um tipo de jogador que São Francisco não pode ficar... Ah, não, a gente vai querer economizar 500 mil dólares aqui. Não tem problema se a gente perder a semana 1, porque a gente recupera esses 500 mil. E a importância é playoffs. A gente tem que pensar em playoffs. Semana 1, semana 2 não vai causar um prejuízo tão grande assim, porque a gente consegue sobreviver sem o Trent Williams. Não pode pensar desse jeito. Porque daí a sua chance de vitória, na semana 1 e na semana 2 que seja, ela vai diminuir gigantescamente. San Francisco, sem o Trent Williams, eles têm mais derrotas do que vitórias. E não estou pegando aqui estatísticas de quando San Francisco não tinha quarterback, né? Antes de chegar ao Garoppio. Tem 4 derrotas e 3 vitórias desde 2021, sem o Trent Williams. São Francisco não é um time que pode se dar ao luxo de ficar... Ah, eu ganho um, perco outro, está tudo certo. Não, o São Francisco tem que mirar a si de um. Então, uma derrota pode causar você jogar um jogo a mais nos playoffs. A gente sabe que um jogo a mais nos playoffs, além de desgastar, além de tudo isso, né? Da logística da coisa, é um jogo que, de repente, você pode perder ali. De repente, é uma interceptação aqui, uma leitura errada ali. Acabou. Acabou a sua temporada. Então, é um jogador que San Francisco não pode se dar a esse luxo de chegar em final de agosto e falar pô, eu ainda não resolvi a minha vida com o Trent Williams. Tem que resolver agora. Agora, que é 30 de julho, isso tem que estar resolvido, tá? O Training Camp, inclusive, já tem gente reclamando lá, os reports de Insider de San Francisco, falando que a linha ofensiva está pior. Lógico, está sem o Trent Williams. Então, por enquanto, ainda ok, porque você, seu quarterback não está apanhando, né? Está lá com uma regatinha vermelha de não receber contato. Então, não toma essa pancada. O Brock Poe não vai ter prejuízo. Mas, se chegar na semana 1 da NFL, na semana 1 da temporada regular, isso já não vai existir, né? Então, o Trent Williams está buscando um novo contrato. O contrato dele, quando assinou com o San Francisco, foi um contrato de 6 anos, que só tinha 3 anos garantidos. Na época que assinou esse contrato, eu falei, esse é um contrato de 3 anos. É 6 anos ali, mas na época eu ainda falei, esse é um contrato de 3 anos. Não é 6 anos. Porque a qualquer momento, o San Francisco pode mandar embora, caso ele não estivesse performando bem. Então, eu achei até um contrato muito favorável a San Francisco na época. Agora, o Trent Williams, olhando isso, ele olhando que tem um contrato de mais 3 anos, e se ele se machuca, vamos colocar aqui o pior cenário possível, pensando como um agente, como um empresário do Trent Williams, e pensando como o Trent Williams, se eu me machucar aqui na semana 1, eu não ganho mais nada. Não tem um centavo para eu ganhar. Eles podem me dispensar amanhã, e está tudo certo. Então, para o Trent Williams, é um contrato muito ruim. E ele está tentando melhorar esse contrato, ter mais dinheiro garantido, e aumentar também o valor dele. Porque, para mim, é o melhor left tackle da NFL, o melhor offensive tackle da NFL, e ele não é pago como o melhor offensive tackle da NFL. O contrato dele ficou defasado. Ah, mas ele assinou na época lá, ele que assinasse um contrato de 3 anos, antes e renovasse agora. Tudo bem. É uma forma de pensar, mas ele pode simplesmente também fazer essa greve aí por um contrato melhor. E aí, São Francisco vai ter que resolver. Eu imagino que não é algo de... não é um bicho de sete cabeças que São Francisco precisa resolver. deve aumentar aí uns 4 a 6 milhões na média dele, e deve colocar muito incentivo também. Ah, se você for ao Pro, se você for chegar no Super Bowl, coisa do gênero. Então, são... famosos contratos por produção. E também deve dar um pouco mais de garantia. Eu, se fosse São Francisco, estava resolvendo isso amanhã já, ligando para o Trent Williams, falar, acabou a brincadeira, vem para o Training Camp assinar seu contrato, você quer 4 milhões a mais, vamos pagar esses 4 milhões. Você quer incentivo para que chegue a 5? Não tem problema. E a gente vai dar um pouco mais de garantia, porque você merece. Isso vai ser uma peça essencial para o nosso time, e nós não vamos perdê-lo por conta disso. Certo? Qual a sua opinião sobre o Trent Williams? Deixa aqui nos comentários. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Temos NFL esta semana. Temos Hall of Fame Game rolando na quinta-feira já. Então, está chegando. Está chegando, rapazes. Um abraço. Deixa o like e até mais. Tchau.